Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente Tamo aqui na casa da minha sogra Sandra Gomes Viemos almoçar aqui, já almocemos Relaxei um bocado ali debaixo do pé de jaca Conversando lá meus sogros Meus cunhados, Alec e Jová Agora tamo aqui na cozinha Dona Sandra tá aqui mais, adega Preparando uns pé de moleque E bolo, Sandra já fez Já fiz o doce de coco Tá até bom né, a gente olha Ué, que maravilha Os pés de moleque Feitinho na palha Na palha da bananeira Esse pé de moleque que a gente Conhece aqui, costuma fazer É feito de massa pulpa Coco né, Sandra? Canela Canela, cravo E o sal a gosto E o sal é açúcar? É sal e açúcar É, bota uma pitadinha de sal Entendi Bota o açúcar e o sal É, e o sal Porque tem outra região aí que o pessoal faz pé de moleque de amendoim Aí a vez, em outros vídeos que a gente já fez Mostrando os pés de moleque que Sandra faz Já vê o que a mãe fez Aí o pessoal diz O chá, a gente não conhece esse tipo de pé de moleque não Só conhece o de amendoim Tá vendo É, mas o que a gente conhece aqui na nossa região Só que ele é diferente Ele é que nem uma cocada, sabe Sandra? Sim Esse pé de moleque Amendoim, acho que com açúcar, essas coisas Aí fica duro que nem uma cocada Aí o pessoal conhece como pé de moleque Olha o que a gente conhece aqui O tradicional é esse aqui De massa cuba É, de massa cuba Aí esse aqui é o de forma Bolo de massa cuba É dessa massa aqui Que faz esse aqui Da verminha É, eu fiz esse aqui Esse aqui é assado no caco É, tá lindo Você vai mostrar Esse aqui é doce de leite O doce de leite O doce de leite que a Mila ama Da vovó É Aqui é o doce de coco Esse aqui é doce de coco Doce de coco É açúcar, o coco E uma xícara de leite Isso aqui é feito de um coco E duas xícaras de leite de gado E uma xícara e meia de açúcar Aí dá bastante doce Dá, isso aqui Eu fiz isso aqui É o bagaço do coco Que eu não faço o leite Pra fazer o Entendi O leite de coco Pra fazer as comidas Aí eu pra não estragar Pra não jogar Aí eu aproveito E faço o doce de coco Que massa Show de bola É E tô pedindo o outro Do outro bagaço Que eu achei muito pra fazer O doce de coco, né Tô fazendo cocada Entendi A Pé Usa bastante coco Nessa época E vai aproveitando Aí pra aproveitar o bagaço Aí eu fiz um pouquinho Doce de coco E tô fazendo um pouquinho Doce de cocada Massa Show de bola Tá tudo ali Isso é uma maravilha Tá com o outro pé do moleque É Passando Passando Aí a poina da bananeira Essa aí é a colchada Atrás é a colchada Aqui é a colchada É Pra chegar o ponto ainda É Pra chegar o ponto Aí é só açúcar E o bagaço do coco É E o bagaço do coco É Tá quase no ponto Tá quase no ponto É Isso é lindo demais É Olha Tá uma bagunça assim gente Porque ó Desde de De seis horas da manhã Que ele tá aceso É mesmo Sandra Já cozinhou um bocadinho Já cozinhou um bocadinho Fiz tudo no fogo de lenha Fiz tudo no fogo de lenha Tudo no fogo de lenha E além das comidas Do almoço Ainda tem mais outros preparos Os bolo As cocadas Quando eu terminar o bolo Aí eu já vou botar A macaxeira Que vocês trouxeram No fogo Aí depois já vem o cuscuz Vem o leite Vem o cacete É E assim vai É E mamãe ela gosta muito Que esse bolo Pra fazer bolo E doce é com ela Ai que massa Show de bola E lembrando que Dona Sandra faz vídeo também Viu gente Sim No canal Sandra Gomes Vão lá conhecer É Vocês tem essas delícias É Essas delícias Ela bota tudo lá Nos veintelas É E se Deus quiser esse mês Vou trabalhar com Com receita Com receita Veja agora É Pra ver se vai pra frente Vai sim Com o pé em Deus Com o pé em Deus O pessoal gosta muito De receita É De receita Assim de De coisa Da roça mesmo É As coisas simples Da roça É Maravilhoso É aqui Eu tô no cinto Vamos lá Pessoal Pra vocês conhecerem E ver tudo isso aí É A receita É passo a passo Aqui a gente tá mostrando Só pronta Já pronto É É A pacinha da roça Que nesse tempo Agora dá uma mosca É Na época da quaresma É O povo disse que é O cheiro do peixe Será é? Eu acredito que seja Pode ser O peixe chama muito mesmo É A mosca Pode ser Pode ir embora Daqui a pouco Nós vamos fazer a divisão É É Fazer a divisão Fazer a divisão Fazer a divisão Nós vamos levar uns pés de moleque É doce É Vamos fazer a feira Eita Nós traz de lá E leva daqui É E assim vai E assim vai Vai dividindo Dá tudo certo O que nós tem lá Nós traz Nós traz É 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 Daqui a pouco Nós vamos mostrar Mais quando o outro bolo assar Isso Está saindo este topo A dona Sara está aqui Cortando o bolo Já A dona Sara está com maçã E amanhã Aquilo é Amanhã Amanhã Aquilo é Aquilo está gostoso Amanhã Amanhã Aquilo é Amhã Gostoso Agora ele está quente Gente Está ali Saiu neste topo Da fumaça É É Pronto Esse aí já está Tenho certeza Porque eu não vou levar Pés de moleque Né Não Não Tá bom Quer vai levar Esse teu pedaço Não Não Mora em minha Olha Vai ficar Tá bom Mulher Senhora Você vai levar Doce de coco Também Quer Doce de coco Para eu consumir É bem pouco Eu não gosto De doce Só se você quiser Um pouquinho Não vai ser pequenininha Não vai ser pequenininha Né É Me pega aí Para faro Achei já Mostra a Sandra Vai virar a Sandra É Vou virar A habilidade aí De dona Sandra Para virar o Pegar na tampa Olha Bota na tampa É Quente Quente e frevendo É Esse aqui Olha Já está bom Esse lado Né Só falta o outro É Chole bom Pronto Já almoçou Aqui Já estamos Se preparando Para ir para casa Tem umas coelhas Para ajeitar Também Ah É Não, nós já Deixamos para ir Mais tarde Para ajeitar Para ajeitar Para ajeitar Não 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 Eu já vou levar No doce De coco Que é o mesmo sabor É o mesmo sabor Não tem diferença nenhuma Eu quero colocar de pintura Né É Olha Estou coelhado Vai ficar Ficou enxuto Tem que Não Tá bom Você não pegou O caldo O caldo Você só pegou Só por cima Será que você vai levar Esse ou esse Mas por que minha joia Eu disse Olha Essa aqui Mais bonita Vai levar Ela disse Tá certo Aí Quando eu virei Eu disse Ô mulher Sai um pouquinho De caivão Mas aqui Foi do Tijolo Do tijolo É Do tijolo Que é tudo que eu puxei A paia Se rasgou É Mas é Mas é vestido Aí Sai No tijolo É Dovagem Isso aí para nós Que estiver acostumado Com um panela De cavão Isso é besteira Pronto Só sacola Agora Só sacola O bolo Leva Na palha Quando ele pega No sabão É Que é gostoso O bolo Leva na palha Essa aqui É Essa aqui Eu acho mais Não Ele vai Olha Que ela vai Isso aí Porque você não Espera que ele Já joga Pronto Não Aquele ali O pé mais gostoso Ele tá Mais grosso Mãe é isso Né minha gente E o homem Esperando lá Para fazer o serviço É E tem um Mimig vai fazer o serviço Lá Aí convidou para ir Agora de Quatro horas Porque nós temos uma avexada Mas avexada Sim A pressa era pouca Era pouca Mila vai ligar para a minha avó Para o meu banho de sina Ela vai passar por lá Agora pegar ela É Agora pegar ela Por isso que ninguém viu Mica livre É Seguir via Mica Da cima É Da bisa Da bisa É Olha a cocada ali Olha que ela tá virando a cocada A cocada saiu Olha o cheiro mesmo O cheiro da cocada É Ele pode botar numa forma Mas a cocada tá secando Aí Aí avexou Aí avexei É Porque a forma tinha que passar Um pouquinho de óleo De manteiga né Entender Para não colar É Para não colar E essa tábua aí é de brida É Aí não vai colar não É Acredito que não né Cola nada Cola não Esse óleo é solto né É Liso Liso É Listo É É É É Pois é isso Para a mulher que tá com as pontas Tá pensando só era Cuidar ele Só é verdade É Chegar aqui Olha Olha Ligeirão Ligeirão não foi Só o que demora é o primeiro O primeiro demora Porque o tijolo tá frio Tá frio Mas a gente poste que o tijolo esquenta É mesmo Vai sim Bora É É que nem porno né É Demora só para esquentar É Queimando queimar a sacola Bota ele em cima Arca em cima É que eu pego de sacola não É que eu pego de sacola É uma pequena Vamos ver se joga Tudo certo Nosso jejum é de a semana santa Dona Sara muito obrigado Por ter convidado para a gente Para vir almoçar Viu Nada Fava uma delícia Viu minha gente Foi bom demais A gente não filmou Para a gente ficar mais à vontade Não tá Isso Porque sempre tem outras pessoas Que não gostam muito De sair em vídeo Nós que já temos costume Não é besteira É É principalmente E meu esposo Chita Ele não gosta de sair em vídeo Aí a gente não quer fazer isso Não é É Que a gente não assim Respeita Respeita É Ele não gostava É Aí para a gente ficar Todo mundo à vontade Conversando E ele não Aí a gente não grava não É Mas dá uma verdadeira delícia Uma maravilha Muito obrigado mesmo Por ter convidado a gente E agora eu vou mostrar ali Nada de um menino Então Ela não estava lá Palestrana Era enquanto eu e Alessandro Estava aqui na cozinha Na cozinha Açando os bulos É Olha Estava ali mais um menino Descanto É A Leca aqui de azul E João Vale Sentado no carro de boi Muito bem Isso aí são meus cunhados Irmãos da Alessandra Da Negalura É Então aqui relaxando Aí eu estava aqui Aí eu saí E o gato tomou O gato tomou É foigado O gato é artista Que quer dormir Nas alturas Viu Estou no surto Estou no surto É É isso aí É E ali a roça de batata É de Alessandra É de mãe Ah é de dona Sandra É Muito bem Olha aqui Já plantaram E agora está aguando um pouquinho Porque enquanto pega a chuva certa É Molhando para ela pegar E depois que ela pegar Ela espera O inverno Está pertinho também Aí já Bem pertinho da horta ali Aí já morre a horta também É umas pessoas É Já mata duas coisas E uma cacetada só É Pronto gente Estou aqui A parte da família da negra Estou aqui Só está faltando o juvenal É Está aqui a mãe dela Dona Sandra Para quem não conhece E quem não conhece Para conhecer melhor a Índia Vai lá no canal dela Viu Sandra Gomes Vou deixar o link aqui Para ficar bem facinho De vocês chegarem lá Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Um bom domingo de Páscoa Para todos vocês Uma boa Páscoa Que Deus abençoe E ilumine cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau Tchau gente